Eu creio em Deus Todo-Poderoso Deus é a vida, a verdade e o caminho Quem nele crer será mais feliz Por onde andar não estará sozinho Seu Filho veio para este mundo Em nome dele ser o Salvador Cristo Jesus, o mensageiro do amor Cristo Jesus, o mensageiro do amor Jesus nasceu Viveu, sofreu e morreu Ressuscitou, voltou ao Pai Para nos salvar Meus queridos irmãos Vamos dar as mãos Caminharmos juntos para o seu encontro Ele vai voltar Seu Filho veio para este mundo Em nome dele ser o Salvador Cristo Jesus, o mensageiro do amor Cristo Jesus, o mensageiro do amor Jesus, o mensageiro do amor Jesus, o mensageiro do amor Jesus nasceu Viveu, sofreu e morreu Ressuscitou, voltou ao Pai Para nos salvar Meus queridos irmãos Vamos dar as mãos Caminharmos juntos para o seu Encontro, ele vai voltar Caminharmos juntos para o seu Encontro, ele vai voltar